Olá meus queridos e amados irmãos, seja mais uma vez bem-vindo a este canal. Nós estamos aqui para juntos iniciarmos a novena ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sangue que foi derramado por nós na cruz. Então nós fomos comprados por um preço valiosíssimo, preciosíssimo. Não fomos comprados por ouro nem prata, mas fomos comprados por cada gota deste preciosíssimo sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz. Iniciemos hoje o primeiro dia desta novena com muita fé e com muita devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Orações iniciais para todos os dias. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade para que possa rezar, digna, atenta e devotamente esta novena e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo perdoe os nossos pecados. Neste momento, faça o seu pedido a graça que você deseja alcançar nesta novena pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos do Apocalipse cantam fervorosamente Com teu sangue tens comprado para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tens feito deles uma dinastia sacerdotal que serve a Deus e reina sobre a terra. Apocalipse 5, 9 Nós agora nos unimos a este clamor celestial e na comunhão do Espírito com todos os santos da terra e venerando este sangue divino que nos resgatou do poder das trevas e nos transladou ao reino da luz rendemos culto reverente a Deus como povo sacerdotal que somos Colossenses 1, 13 e 20 Cristo Jesus, Cordeiro de Deus que nos salvou com seu sangue te adoramos, te bendizemos adoramos, te damos, te graças e te pedimos a salvação de todos nós que fomos lavados em teu sangue sagrado Amém Primeiro dia Leio na palavra de Deus Felizes os que tiveram suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro Apocalipse 22, 14 Devemos espantarmos com o pecado? Sim, porque é o mal dos males que leva consigo a separação de Deus e a condenação eterna Deus nos oferece o seu perdão mas nós podemos não ouvir o chamado do Espírito que nos leva sempre a conversão e a perseverança e se eu tenho pecado poderia ter em minha alma qualquer sentimento menos o da desesperação porque tenho um Salvador que pagou por mim e me chama de novo ao seu amor confio no sangue de Cristo que me tem limpado de toda mancha Senhor Jesus obrigada por tua bondade não quero pecar mais daqui em diante só quero é amar-vos cada vez mais com todo o meu coração as lágrimas de meus olhos agora são o cantar de uma alma que arrependida não sente nada além do amor de Deus oração ó Deus que nos pedes o amor de nosso coração concedem-nos a graça de viver sempre no amor a Jesus e obter por seu sangue nossa salvação eterna por nosso Senhor Jesus Cristo nosso coração oração oh Deus que nos pedes o amor de nosso coração concedem-nos a graça de viver sempre no amor a Jesus e obter por seu sangue nossa salvação eterna por Jesus Cristo nosso Senhor amém oração final para todos os dias alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós para que com vossos santos vos louve pelos séculos dos séculos amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém 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 Legenda Adriana Zanotto